Bom dia, amados irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Santa Rita de Cássia, rogai por nós. Desejo que você tenha um dia todo abençoado, na paz de Jesus, no amor de Maria, na proteção de nossa querida Santa Rita de Cássia, que seja esta segunda-feira, hoje, 17 de janeiro. Já estamos no dia 17 de janeiro. Estamos aí no nosso caminho, chamado Tempo Comum. E nessa manhã de segunda-feira, o meu convite a você é, vamos rezar juntos? Vamos louvar e bendizer o Senhor nosso Deus? Vamos manifestar a nossa fé? Vamos ouvir a palavra de Deus? Meditar esta mesma palavra? O Senhor sempre tem algo a nos dizer. O Senhor tem sempre algo a nos falar. Devemos afinar os nossos ouvidos? Devemos estar sempre com o coração aberto para a palavra de Deus? Assim, amados irmãos e irmãs, depois que celebramos nesta semana, o segundo domingo do Tempo Comum, ouvindo estas passagens bíblicas belíssimas, ora, agora é tempo de ouvir a palavra e viver aquilo que Maria nos propõe, fazer tudo o que Ele mandar. É assim que nós vivenciamos esse segundo domingo do Tempo Comum, e hoje poder também ouvir o que a palavra de Deus tem para nos dizer. Então eu convido, abre o seu coração, leve o seu pensamento a Deus. Vamos traçar sobre nós o sinal da cruz? Este sinal de todo aquele que é batizado, de todo aquele que é discípulo de Cristo Jesus. Um sinal tão simples, mas de um profundo significado em nossa vida. Assim eu convido, vamos iniciar juntos esta oração e nós nos reunimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de seu Filho Jesus. E para que este momento da nossa oração seja um momento de unção, como é bom pedir que venha sobre nós o Espírito Santo. E iniciar assim a nossa segunda-feira, pedindo que o Espírito venha iluminar, proteger, ungir-nos a todos. Deus, eu convido, reze junto comigo. Esta oração que é tão conhecida que você sabe muito bem, decorra. E assim nós rezamos. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor, enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísseis os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Tendo pedido que o Senhor faça descer sobre nós, o Espírito Santo. O Espírito que tudo clareia, tudo ilumina, tudo fortalece, e tudo nos inspira para melhor ler, proclamar, e viver esta mesma palavra. Então, como fazemos todos os dias, a nossa oração é essencialmente a luz da palavra. Eu tomo do Salmo 49, a liturgia de hoje, e depois o Evangelho de Marcos, capítulo 2. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Eu não venho censurar teus sacrifícios, pois sempre estão perante mim teus holocaustos. Não preciso dos novilhos de tua casa, nem dos carneiros que estão nos teus rebanhos. Como ousas repetir os meus preceitos, e trazer minha aliança em tua boca? Tu que odiastes minhas leis, e meus conselhos, e destes as costas às palavras dos meus lábios. diante disto, o que fizeste? Eu calarei? Acaso pensas que eu sou igual a ti? E disso que te acuso e repreendo, e manifesto essas coisas aos teus olhos. Quem me oferece um sacrifício de louvor, este sim, é o que me honra de verdade. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo. Segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos de João Batista e os fariseus, estavam jejuando. Então vieram dizer a Jesus, Por que os discípulos de João e os discípulos de fariseus jejuam, e os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu, Os convidados de um casamento poderiam, por acaso, fazer jejum, enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está com eles, os convidados não podem jejuar. Mas vai chegar o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Aí, então, eles vão jejuar. Ninguém põe um remendo de pano novo numa roupa velha, porque o remendo novo repuxa o pano velho e o rasgão fica maior ainda. Ninguém põe vinho novo em outros velhos, porque o vinho novo arrebenta os odres velhos e o vinho e os odres se perdem. Por isso, vinho novo em odres novos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Diz assim o comentário, eu leio agora para vocês o comentário, que está na liturgia Deus Conosco, que nós usamos muito aqui no santuário, essa liturgia, ela é feita lá no santuário de Aparecida, e diz assim o comentário da liturgia à luz da palavra. Jesus respondeu aos convidados. Os convidados de um casamento poderiam por acaso fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Os discípulos de João e Fariseus perguntaram a Jesus por que que seus discípulos não jejuam? Nós bem sabemos que entre os judeus o jejum não tinha o mesmo sentido que tem como sentido para nós hoje. O jejum no tempo lá dos fariseus era uma manifestação de tristeza e de luto. Por isso, Jesus diz que enquanto Ele está conosco, estamos como numa festa de casamento. Não há lugar para tristeza nem para luto. Talvez esteja na hora de ser mais alegre. Quem vive a alegria da fé e se dedica com amor a favor dos outros está já praticando um belo jejum. Se Ele não me conduz para o amor aos irmãos, não mudará nada entre nós. E o jejum que agrada a Deus é a todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Quem me oferece um sacrifício de louvor, este sim é o que me honra de verdade. Ora, Jesus está diante de duas escolas que falam sobre o jejum. Os fariseus e os discípulos de João e eles fazem jejum. E o jejum era encarado realmente assim como uma grande penitência, um grande sacrifício e demonstração de tristeza e quase que luto. Ora, para nós, o jejum não é esse sentido de luto e de tristeza. O jejum que agrada a Deus não são tanto os sacrifícios e aquela penitência radical. podemos até fazer jejum e faz bem até para a saúde. Mas o jejum que agrada a Deus é o jejum onde nós nos mortificamos para não falar do outro. Nós nos mortificamos para poder de fato promover a vida. Esse é o jejum que agrada a Deus. Assistência aos pobres, às viúvas, aos menores. E assim nós olhamos, isto que é passagem de Isaías, mas olhamos no Evangelho de hoje segundo Marcos para fazer jejum enquanto o noivo está com eles. Não! Deve-se fazer jejum e penitência depois que for o noivo tirado deles. Jesus já está aí anunciando ele como noivo, esposo e a sua comunidade e os seus discípulos como noiva. É uma linguagem bíblica da aliança de Deus com o seu povo. E aí Jesus então vai propor que no momento é a alegria, é a festa. E ainda conclui o Evangelho de hoje que ninguém coloca remendo de pano novo em roupas velhas, ora, em panos velhos, porque se não arrebenta, repuxa. Não adianta querer remendar a nossa vida, nós devemos criar o novo, fazer de fato aquilo que é de fato a ser feito na nossa vida como verdadeiros discípulos de Cristo Jesus. E o que nós devemos fazer? Nós devemos seguir, ouvir a palavra, viver a palavra, fazer aquilo que Jesus faz. ou seja... 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 Obrigado. 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 Obrigado.